Fala, você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Marcos Coelho Que é o desafio, tente não rir, crianças periculosas Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever, só clicar no botãozinho vermelho, não custa nada E me ajuda bastante, e só os inscritos mais fodas, deixa aquele like agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Salve rapaziada, a gente continua o vídeo, eu quero avisar vocês que sai o vídeo do canal principal Eu sempre lanço o vídeo junto nos dois canais agora Clica no card aqui no canto que você vai direto pro vídeo onde eu dormi em cima da parada de ônibus, não é essa ideia? Mano, eu peço pra vocês me seguirem no meu Instagram, que é arroba caracol E quando atrasa vídeo, né mano, eu falo lá pra vocês, então me segue lá, demorou? Mano, esse canal o que vocês mais pedem é o tente não rir, mano, então por causa de vocês que eu faço mesmo, tá ligado? Como sempre, né mano? Vamos fazer o tente não rir com eles Eu trouxe um convidado foda, mano, aqui ó, vem pra cá, oi, Fábio Vittar Nozinho Se bateu, eu tô foda Mano, e quem riff vai tomar aqui ó, só uma chineladinha aqui de prancha Quando o Zé Droguinha te abraça, depois você vai procurar o seu celular Batei na mão nos bolsos O Zé Droguinha já tá rindo, velho Que isso, velho? É o ataque do helicóptero A mina que você gosta O pai dela O amigo dela O ex dela Da hora, da hora Você Da hora O que há ela? O cara segura uma foto O cara segura um milhão O cara do outro Pensa ai mano, as ideias Ô ô ô, pra tu não botar mais pra cima Não dá uma na minha cara Ai mano Olha ai esse Brasil Uô Ai desgraça Será que filmou? Ah não mano Você pegou a música, filmou ou não filmou Esse que você pergunta A um jogador de LoL o que fazer Além de jogar Eu chupo Pintos, eu chupo Pintos Fala com vontade, eu chupo Pintos Eu chupo Pintos, eu sempre chupo Pintos É um herói que super poder teria Meu super poder seria chupar Pintos Que poder chupar Pintos ai Que voz de poder velho Como é que eu lá nos Vingadores Vai combater o crime que eu chupo no pau dos moços Você tá com um hook então hein Tá bom Tá bom Fui ao mercado Comprar batata roxa E a formiguinha Subiu na minha coxa Eu sacudi Sacudi, sacudi Mas a formiguinha Não parava de subir Mano Que que é aquele menino docinho Pela perna Moleque É mais fácil eu rir dos dois do que do vídeo que eles tão vendo Tá ligado Tá parecendo o batom do Nigga Caralho O que? Aqui agora cara Cara tá dentro, tá fumigando Tão fumigando Que isso? Que? Três metros de pescoço também, velho. Aqui na cabeça. Ah, lá que você me tirou. Tá fumigando, velho. Tá fumigando, velho. Tá fumigando, velho. Eu ia fumigar. Quando tem um bocado de formiga, assim? O nome disso é piolho, cara. Eis que você vai falar com o sogro pela primeira vez. Eu tava lá em um bom jardim, meu carro. Aí, eu encostei meu carro. Parece que quando tu faz merda e toma muito perto de uma explicação da merda. E quem foi que fez isso, Etua? Agora eu tô andando... Agora eu tô dando... Ah! Ah! Mas que tá em cima da meia meia? Cortando de giro dentro da biela? Pra mim é... Pra ela. É muito bizarra, mano. Ah, mas não vai no cu, velho. Ela é... Ah, não vai chinelo. Ah, não! Ah, levantado da perna dói, mano. Dá choque. 3 1 Você foi forte Mano doeu Nem gostou Eis que chega sua vez no mundo e seus amigos jogam a carta de bloqueio Eu não jogo mais Não sou eu que jogo São vocês Seu Zé Ruela desgraçado Eis que você tem 6 anos e começa a jogar GTA Meu irmão, gosto de matar é polícia, tá ligado? Mas você veio lá do Morro do Alemão Lá do Morro do Alemão, tá ligado? Favela da Rocinha e Jacarezia, é tudo nosso O que que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia Aí sua mãe entra no quarto Eu tava fazendo esse negócio de polícia, mas é brincadeira Tem que se redimir, né? É brincadeira Caralho, viado Caralho, eu tô cheio dessa tatu Daqui a pouco eu tô igual um guimê De chinelada Ai, velho Ô, não tira o meu canal não É Feminine Feminine Oi, Instagram, mano Vocês pedem muito, tente não rir Agora eu peço 400 mil likes, mano Só pra ver se bate mesmo que vai ser da hora, demorou? Mano, vai no canal do Lusquinha, mano Assiste, se inscreve, vai tá no card No canto e na descrição, mano Eu pesquisei Lusquinha no YouTube que tu acha, mano Demorou? Vai lá, dá like no vídeo E é nóis E é nóis Mano, e tem um cara que eu acho foda pra caralho no stand-up Que é o Afonso Padilha, mano Ó, Afonso é foda É o que eu falo É mais fácil rir do Lusquinha e do Caracol do que dos vídeos que eles tão vendo, tá ligado? As vezes o vídeo nem é tão engraçado Mas os dois A cara deles já é engraçada Mas e aí, quantas chineladas você tomaria nessa brincadeira? Acho que eu levaria umas 5 chineladas seguidas Assim, ó Eu ri quase tudo Mas e aí, galera, espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos do Caracol ou do Lusquinha aqui no canal Deixa o like pra eu saber E comenta aqui embaixo qual outro vídeo que vocês querem que eu assista E se você gostou, se inscreve aí embaixo Eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau